Se o Cristaldo estivesse jogando muita bola, passaria ileso, ninguém se preocuparia. O problema é o seguinte, que o que aconteceu com o Ferreirinha está acontecendo com o Cristaldo. Desde que se vinculou a possibilidade do interesse em alguns times no Cristaldo, o Cristaldo baixou o rendimento. Vocês não notaram isso? Não, porque eu não concordo com isso. Bah, cara, eu também não concordo. Eu também não concordo. Tu sabe que o Cristaldo rendeu, assim, aquela coisa no gauchão. É que eu acho que o Cristaldo não é linear. Ele tem muitos bons momentos e daqui a pouco ele despenca.